Então estou aqui de frente a administração da Havan aqui em Brusque e o que eu vou fazer vou entrar lá vou tentar tirar umas fotos lá dentro da administração vamos ver A moça aqui ela vai apresentar o prédio para conhecer aqui é a administração né setor de marketing está indo tirar foto da mesa do patrão o patrão está por aqui hoje né que é o Luciano a gente tira foto aqui Ah aquelas lives que ele toca o sino é aquele sino ali o patrão o sino é quando faz uma meta quando bate uma meta para receber os visitantes ele gosta de gravar aqui Acabei de visitar lá dentro a administração a sala do Luciano lá é que ele não está ele está viajando e inaugurando o loja por aí aí não estava lá para tirar foto junto mas não tem problema né pelo menos eu conhecia que a administração agora deixei a Kombi Sol ali no estacionamento e vou entrar na loja pegar um chinelo comprar um chinelo porque meu chinelo está arrebentando né e eu estou usando um chinelo emprestado do senhor machado aí que me emprestou um chinelo mas está arrebentando vou comprar um chinelo e vou já que não deu tirar foto lá com ele lá dentro então o jeito é tirar foto aqui ó dá uma olhada ó eu vou escolher esse chinelo aqui mesmo simples porém reforçar a durabilidade desse chinelo aqui é muito melhor então a estátua da Havana diz que ela foi a primeira que eles montaram aqui Música 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 Agora estou aqui no camping Brisa do Mar o camping que fica dentro no centro da cidade de Itapema em Santa Catarina e um lugar incrível muito bonito eu vou mostrar para você essas imagens você já deixa seu joinha aí ó deixa seu comentário para saber que você gostou Música Música Galera foi pra beira na praia galera foi ver a brisa do mar Galera foi ver a brisa do mar No mar, no mar, no mar, numa boa Na mar é boa pra poder se encontrar No mar, no mar, no mar, numa boa Na onda voa pra poder viajar Galera foi pra beira na praia galera foi ver a brisa do mar Galera foi pra beira na praia galera foi ver a brisa do mar No mar, no mar, no mar, numa boa No mar é boa pra poder se encontrar No mar, no mar, no mar, numa boa A vida é terra e a água é meu lar Galera foi pra beira da praia Galera foi ver a brisa do mar Galera foi pra beira da praia Galera foi ver a brisa do mar No mar, no mar, no mar, numa boa Amar é boa pra poder se encontrar No mar, amar, amar numa boa A vida é terra e a água é meu lar É mar, é luz, é sol, é areia É, hoje eu lavei uma roupa, pendurei ali no varal, já tá secando Não gravei muito aqui a rotina, a minha rotina aqui da casinha Mas eu gravei sim o espaço que eu estou acampado Com isso viajando e fazendo parceria com o pessoal E agora focando ainda mais nas gravações de vídeo E com essas gravações trazer qualidade de cinema aqui pra vocês também assistirem Um grande abraço e até a próxima Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma